Caoa, Seasa, Concessionária Ford. Você vai encontrar aqui a linha Ford zero quilômetro e agora a conversa qual que é, Roberto? Temos mais de mil veículos Ford zero quilômetro com preços imbatíveis abaixo da nota fiscal de fábrica. Os logo na Ford, venha, venha se surpreender. Compre o Ford na Caoa. E ó, festa nesse fim de semana, não é isso, Wagner? É isso aí, grande festa aqui na Caoa. Seasa, vem pra cá, traga o seu veículo usado. Olha, é uma grande festa aqui, hein? São mais de 700 veículos seminovos. Mais de 700 seminovos e zero quilômetro tem quantos? Zero quilômetro, mais de mil veículos. Vamos começar aqui de Fiesta, esse o Três Portas. É o Fiesta Três Portas a partir de 13.490. Agora, forma de pagamento facilitada. Você pode comprar com entrada parcelada, com a primeira parcela pra janeiro de 2002 e sem entrada, se quiser também. Sem entrada, se quiser também. Financiamento em até 48 meses. Ótimo, o K? O K a partir de 13.990. A partir de 13.990, aí vamos rapidinho aqui falar de seminovos. São mais de 700 carros e uma Palio Weekend 97. Custava quanto, Wagner? 15 mil reais, Paulinho. Você vai fazer quanto? 13.900. Motor 1.5. Motor 1.5, impecável. 97. E pra quem tá assistindo o seu autotensivo, por favor. Não, vem pra cá, traga o seu veículo aqui, se você quiser dar o seu carro usado na troca. Nós negociamos aqui. Fiesta 97 também custava quanto? 10 mil reais. No fim de semana? 9.300. E você pode trazer o seu carro e dar como parte de pagamento, né, Roberto? Com certeza e será super avaliado. Então vem pra cá, são mais de 700 carros seminovos, mais de mil carros na linha Ford zero quilômetro e ainda entrada parcelada com a primeira pra janeiro de 2002. Zero de entrada, se você quiser. E financiamento em até 48 meses. É isso aí, todos os nossos veículos estão abaixo da concorrência, com preço abaixo da concorrência. Picape, veículos de passeio, olha, vem pra cá, hein. Gastão Vidigal, número 400, em frente ao Seasa. É Caoa, Seasa, fora de telefone, é 3643-6000. Repita. 3643-6000. Vem.